Pra sempre não, pra todos não, não quero ver nem mais sentir Cabe a razão de cada um ter sua visão Sem contenção, só na emoção, pra ser feliz sem resistir De um por um não, prejudicar essa tua intenção Mas sem contenção, te emoção Sem contenção, sem contenção Sem contenção, te emoção Sem contenção, sem contenção Pra sempre não, pra todos não, não quero ver nem mais sentir Cabe a razão de cada um ter sua visão Só com a canção, sem coração, contendo o tempo sem sentir Sendo uma pura ilusão, só viver de emoção Mas sem contenção, te emoção Sem contenção, sem contenção Sem contenção, sem contenção Emoção sem contenção, sem Ah, 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 ah Ah, ah, ah Pra sempre não, pra todos não Não quero nem mais sentir Cabe a razão de cada um ter sua visão Só com a canção, sem coração Mantendo tanto sem sentir Sendo uma pura ilusão Só viver de emoção Mas sem contenção de Emoção sem contenção Sem contenção Sem contenção de Emoção sem contenção Sem contenção Música Tchau, tchau. Sem contenção de emoção Sem contenção 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 Sem contenção